O que é isso? O que é isso? Agora índio não é pra ser todo lisinho? Assim, sem barba? Nunca vi índio com perna cabeluda. Desarranjo hormonal, explicava as duas diferenças. Ah, agora essa eu nem acreditava, Rolando. Só pode ser seu primo mesmo. Que sorte, não? Uou, vou ficar pobre. Você é o neto do velho mesmo, é o único herdeiro, sacou? Eu sou só um sobrinho. Mesmo assim, Rolando. Pensa, pensa um pouco. Pode doer no começo, mas vai valer apenas o esforço, tá? Lá naquele cafundó do juda que a gente tava. O que que eu armei? Um acidente pra gente se livrar dele. Agora eu vou querer que ele chegue aqui em casa, bonitinho, inteirinho. Oh, Rolando, eu achei que você pudesse ter mudado a faca e que seja afiada. Isso aqui é... Olha o braço dele, mãe. Ele deve ser da tribo dos marombeiros, hein? Ó, peixe. Quem tá falando aqui é Jackson. Escuta bem. O fiel meu vai levar uma proposta aí pra vocês. Não é o peixe que vocês estão acostumados, não. É outro carinha, tá entendendo? A pessoa não tá falando com quem, rapaz? Chegou a nossa hora. Já aguarde, torto mesmo. Guarde! Fim de uma cachorra. Abre o olho, hein? Numa dessa aí sobra bala pra ela. Comunidade já tá toda acostumada. Uma mulher do asfalto não sabe lidar com isso. Já dei o papo pra ela já. Eu esqueci de dizer... É um assalto. É um assalto. Agora mostra que você pode... Pesso também? Se isso acontecer, meu plano já era. Tô ferrado. Já pensou que você não consigo me parar desse moleque? Já pensou, Chico? Vou te contar uma coisa, hein? Tô achando que ele vai dar com a língua nos dentes. Vou começar a rezar o playboy. Pera aí, Petrônio. Vamos conversar. Não conversar nada. Cala a boca. Cala a boca. Prepara pra virar presunto. Pera aí. Depois que deixou a pensão, Alice foi morar com uns coroas aí. Hum. Os pais daquele playboyzinho que achou a Leandro no quarto dela. Então, papai, vou final. Não, eu também não. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Os caras não podem me ver aqui. Outro dia aí a gente fecha esse acordo, valeu? Tá mandado, vacilão? Calma. Qual foi, velho? Tá mandado, rapaz? Calma, chaminé. Só tô mostrando que tô montado. Posso vacilar, menina, última vez. Pelo medo, arranca a rabo sem nada pra me garantir. É isso aí. Agora vamos ver se a delegada tem alguma coisa a ver com as falcatruas do marido. Até que a senhora tá em forma, hein, tia? É pena que esse material fica aí criando teia de aranha, merecia um trato bem tato. Me larga, Nicolau. Ah, que isso, tia? Eu tô sendo atencioso. Isso não é jeito de se dirigir a ela. Segundo, ninguém vai levar a Karina pra um lugar reservado nenhum. Meu papo não é contigo não, senador. Fica na tua. Vambora, Karina. Vambora que o assunto é sério. Mas você ficou louco, tia? Tô com muito orgulho de você, sabia? Jura? Você me prestou um serviço inestimável. Agora eu tô livre daqueles dois vagabundos. Mas e aí, Ara? Ela continua por aí, não? Tenho certeza que essa vadia vai entender o recado e sacar que o melhor a fazer é ficar na enculha. Com as mãos pro alto. Joguem as armas na frente. Se vocês atirarem, vão levar muita bala. Tá todo mundo armado. Dez minutos? Dez minutos, não mais do que isso. Não tem saída por trás. É pela frente. Quanto vai ser? Essa noite. Eu preciso de uma boa arma. Isso é coisa sua. Tudo por sua conta. Eu não vou me envolver. Pode deixar. Coisa minha. Eu preciso de uma lancha de um piloto experiente. Tudo bem. Eu te dou as instruções. O Flávio foi lá, viram ele se suspeitarem de alguém. Você anda lendo muito romance russo. Ninguém me pega. Não tem nada contra mim. Tim, para de falar essas coisas. De repente alguém escuta, pensa... Tá falando em decência. Você respeite a Maria. Eu sempre quis a Maria. Pra mim. O quê? Agora eu entendo. Agora eu sei por quê. Por que é sacana que eu sinto por ela. Para com isso. O mundo dos mortos. O que está acontecendo aqui? Resolveu me enfrentar agora? Ficou corajosa? Claro que não. Então cala a sua boca. E não me faça perder meu bom humor, hein? Se você quer saber, eu vou ter um lugar de honra no julgamento de Osíris. Os deuses vão me agradecer por defender o Egito desses vermes israelitas. Agora... Competência. Sempre atrasando serviço. Não, misericórdia, senhor. Eu não faço por mal. Porque não morre logo, infeliz. Uma boca a menos para o soberano sustentar. Vai ter coragem de bater no senhor da cidade, apurda. Acho que eu engolio o que vocês fizeram. Espera pra ver. Vai! Assim que neutralizarem o faraó, que retornem imediatamente ao cerco de Jerusalém. Se Zedekias pensa que vai escapar, está muito enganado. Mais do que isso, general. Quero que envie reforços, arites, carros, tudo. Fico satisfeito com sua iniciativa, Evel. Permito que siga adiante. Preparo hoje mesmo as autorizações com o selo real para que possa averiguar as riquezas do reino em meu nome. Qualquer coisa que seja para prejudicá-la, esquecerei que tem meu sangue e mandarei executá-la por traição. Nada, nem ninguém, é mais importante que a manutenção e continuidade de tudo o que construir. Você sabe que tem a direita a metade dessa casa, né? Você vai querer brigar na justiça por causa disso? É, pode ficar com tudo. Nem godo aqui mesmo. Eu não estou de brincadeira, Juditinho. Se perdeu a memória, vai lembrar agora. Por bem ou por mal. Tem reunião no casarão do seu Egídio. De novo? E seu filho está lá. Falei para não abrir o bico. Não falei? Falei. Não tinha nada que contar para o duplex que eu estive aqui. Agora vai pagar. Tupias desconfia da minha lealdade. Às vezes eu acho que ele já sabe que nós mentimos sobre a poderosa está morta. Não se aproxima do plex. A coisa vai ficar feia para você. Não tenho medo de você, não. Sem violência, por favor. É melhor você se mandar daqui, agora. Não aguante, você tem o que merece. Não vou...